E aí gurizada, mais um Gordo Geek Gamer na área e hoje trazendo grandes peças da McFarlane Toys Movie Terror aí praticamente, parecendo um filme do Mágico de Oz de terror São peças do Mágico de Oz da McFarlane Toys Toad McFarlane fez uma versão do filme clássico do Mágico de Oz E o Ricardo está mostrando essas peças agora todas para vocês Então vocês podem ver, essas peças aí são de ótima qualidade É uma edição bem antiga aí, ela é dos anos 2000, bem no início dos anos 2000 Vamos mostrar uma a uma agora para vocês, estamos só dando um zoom Vamos começar aqui ó Ricardo, por essa peça aqui tá Essa peça aqui é o Oz, é o Mágico de Oz Então é uma versão que o McFarlane realmente ele fez, ele que produziu Ele que trouxe esses detalhes aí, vocês estão vendo tá Realmente ela é bem bizarra, é uma versão Mágico de Oz do terror né Então é muito interessante essa peça E é uma coleção assim ó, que é antiga e poucas pessoas conhecem tá Não é todo mundo que conhece essas peças da McFarlane aí Vocês encontram ainda hoje, só que a coleção inteira, para vocês fecharem a coleção É um pouco difícil, é bom comprar o lote todo né E legal desse Mágico de Oz é aqui ó pessoal, vou tirar para vocês Para vocês verem Aqui ó, ó, tirei Tirei, ó só que terror a cara do Mágico de Oz Com essa máscara, parece uma máscara de gás muito bizarro Mágico de Oz realmente retratado como demônio Como o McFarlane Toys aí, retratou da McFarlane Então do lado já aqui ó, é a Dorothy Essa peça da Dorothy pessoal, eu nunca vi uma Dorothy Sodomizada assim, por um anão Em cima de outro anão de quatro Tipo, é um absurdo Parece uma coisa meio satanista assim né Doentia E ele tá com um chicotezinho aqui na mão Sabe, tipo um Não sei se é um chicote ou aquelas coisas que ferra boi sabe Para marcar a Dorothy E a Dorothy tá uma coisa bem sexual assim né Uma... Seminua praticamente E eu acho essa peça uma das melhores inclusive da coleção aí Vou mostrar para vocês agora girando aqui um pouco ó Então vocês podem ver essa peça Olha só os detalhes dela aí O cara tá dando um zoom no peitão, nas costas dela aí cara Tem tatuagem Ela é muito bem feita Engraçado né Que... Essa peça aqui até se encontra bem rarinha Mas ela é muito legal Ela tem uma expressão E tipo até as chaves aqui ó Tem umas chavezinhas aqui ó Que seriam para abrir o... Não sei se vocês estão enxergando aqui Consegue enxergar aqui cara A chave verdinha aqui ó Aquilo ali é uma correntezinha Tem umas duas chaves né Como se fosse para libertar ela Muito bizarro mesmo Né... Essa... Essa Dorothy aí Que eles fizeram Nessa versão do Michael Farley É um terror puro aí Muito legal Olha os peitão dela que vocês estão vendo aí O cara tá muito tarado Não mostra ela muito perto Ó... Ah é legal aqui os sapatinhos né Porque diz que os sapatinhos da Dorothy de cristal Então eles vieram tipo um coturno De cristal Na verdade não é um sapato É um coturno E tem até uma tatuagem Na coxa dela aqui ó Perto da bunda dela Olha aí cara Mostra aqui pro pessoal Pus tarados de plantão aí Coleção 12 de Action Figure Escrito Oz aqui Muito legal Como se fosse uma marca do Oz né Enfim Realmente essa figura aqui O conjunto dela É muito bem feito Michael Farley acertou Do lado da Dorothy O que vocês acham Que é esse monstro gigantesco aqui Com essa boca E esse cara em cima Quando eu comprei Eu nem sabia quem era Só foi que eu fui ler Que eu fui ver quem era É o Totó O cachorro queridinho da Dorothy Só que uma versão Que o Michael Farley e Toys Fez tipo um Mais um sapão Demonico do inferno Com um cara pilotando ele aqui Muito louco Uma qualidade assim Totalmente Pra época né A Michael Farley Que inclusive fez aquela coleção Movie Terror Sempre fez peças incríveis aí Fez outras coleções Já mostrei aí Pra vocês Os ícones do terror Fez bastante coleção bizarra Tá Então essa versão aqui Da Michael Farley É sensacional Dá pra ver as costelas dele Aqui umas bolhas Assim Bem Por aqui você pode notar Ele tem um acabamento Atrás não tem muita coisa Tá Mas a peça é bem acabada Se vocês notarem Ela tem um bom acabamento O cara parece que tá cheio de ferida O cara que tá em cima dele Muito legal Muito demoníaco mesmo Todd McFarlane Que demônio em pessoa Agora eu vou botar aqui Pessoal Vou botar o Leão aqui pra frente Vou trocar o Mágico de Oz Ó o Leão aí chegando Então pra vocês verem Essa peça aqui Nada mais nada menos É o Leão Que é o O medroso né Do conto do Mágico de Oz O Leão inclusive É uma das peças mais raras Dessa coleção Porque o Leão é uma peça grande Vocês podem notar O Ricardo tá mostrando aí Pra vocês alguns detalhes Ele é um Leão ferido Entendeu Como se fosse Tivesse lutado Numa batalha Então ele tipo Tá todo machucado Todo cortado Eu vou girar aos pouquinhos Pra vocês verem os detalhes Dessa peça Ela é uma peça bem antiga também Na mesma época Saiu aí Então olha só Quanta loucura Uma lança enfiada Ele tá perdendo as tripas Tem uma espada na coxa Tem uma espada nas costas O rabo dele tá cortado O cara tá todo fodido Tá todo lanhado Do Leão aqui Mas muito legal E vem até esse Esse como é que é Uma armadilha de urso aqui Que dá pra impressão Como se ele tivesse Sido pego também Você pode botar no pé dele Ou até no rabo dele A armadilha de urso E aqui o rosto dele Que o Ricardo tá mostrando Ele é muito bem feito Essa figura O rosto É muito bem acabado Engraçado que são action figures Mas eles parecem estátuas De tão bem feitos Que o Mark from Line Toys fez E o Leão Tem aquela coisa De ser medroso Mas esse Leão aqui Pelo jeito Ele foi pro pau E se deu mal Ele tá todo quebrado Todo machucado Vou mostrar outro agora Ricardo aqui Vou tirar a Dorothy daqui Pessoal A Dorothy tem pra cá E vou mostrar Nada mais Nada menos Que o espantalho Chegando aí pra vocês O espantalho Vocês vão olhar o espantalho Que é muito Mas muito também bizarro O espantalho Pessoal Pra vocês terem ideia Ele tá todo Sendo comido por corvos Né Então tem muitos detalhes Essa peça Corvos Essa peça Tem alguns erros Aqui tá pessoal Que vocês talvez me perguntem Essa base aqui Preta Ricardo Essa basezinha Mostra pra eles Essa base eu coloquei Tá pessoal Que a base dele Teve um problema Eu comprei essa peça usada Então tipo Eu montei mais ou menos Assim na base Ela tá Algumas peças Quebrou nela Tá Mas ela praticamente Tá inteira aí Aqui é legal Aqui mostrar esse cara Com milho aqui Muito louco Milho na boca do cara Tipo Como se fosse o pescoço Ali o cara engolindo milho Espantalho Muito massa ali Claro que o rosto Do espantalho Tá aqui né pessoal Tá mais ou menos aí Então o Mark Farland Faz uma releitura Do Mágico de Oz Aí Demônico Eu vou girar pra eles agora E cara Filmei que eu vou girar pra eles Só que massa Tem até um contexto atrás Também a textura E não são estátuas né cara Mas eles faziam naquela época Parecendo uma estátua Muito mas muito bem feito Mesmo aí A Mark Farland É uma peça de 2002 Se eu não me engano Tá pessoal Não vou mentir pra vocês Mas é uma peça bem antiga E muito bem acabada A Foice também É bem legal E tipo essas peças aqui Tudo dá pra mexer né Tudo pra Essas peças dá pra tirar Dá pra recolocar O garfo também aqui ó Vocês podem tirar Enfim Um belo personagem Pra fechar a coleção Vou tirar o Totó agora aqui ó Vou botar o Tá chegando aí O Homem de Lata Nossa cara O Homem de Lata velho O Homem de Lata É uma versão Totalmente bizarra também Ele com o pé bizarro Com o corpo todo estourado Como se estivesse em carne viva Ele parece um Homem de Lata Meio androide Metade carne E metade Tipo peças de ferro velho Essa peça também Tem muito detalhe Que eles fizeram tá Essa mão aqui Mostra a mão aqui Essa garrinha aqui ó Ela abre e fecha Essa garra Muito legal Ela tem uma molinha ali O mais interessante Mostrar aqui no peito Ricardo Vocês estão vendo aqui pessoal Vou mostrar pra vocês aqui ó Tem o coração cara Tem o coração do Homem de Lata Porque ele sempre quis ter um coração né E esse aí tem Só que o coração dele Tá todo Todo Comido aí Tá todo destruído O machado né Alalinhador Eu vou tirar a peça Pra vocês verem A qualidade dessa peça tá Ela é muito Mas muito cheia de detalhe Muito bem feita Tem roldanas Tem tipo parece Ele parece uma fábrica Um ambulante né Muito legal Essa parte de trás aí ó Que é tipo um tubo de respiração Não sei se pra ele respirar Ou pra ele se manter vivo né Muito interessante Essa releitura do Mágico de Oz aí Do incrível McFarlane Toys aí Do Todd McFarlane Que fez essa peça Essas peças né Uma grande releitura Um grande desenho Que eles fizeram Muito muito massa Muito massa mesmo Não me arrependo De ter adquirido essa peça pessoal Que essas peças aí São praticamente muito raras tá Difícil vocês encontrar Engraçado que aqui embaixo dela Ricardo Na base tá Tem uma coisinha de óleo Como se fosse pro Homem de Lata botar Pra se lubrificar Muito bizarro Então eles botaram Grandes detalhes Nessa coleção aí Do Mágico de Oz Vou botar um espantalho Mais pra trás agora Pessoal Vou botar aí a Dorothy Mais na frente Pra nós acabar o vídeo Pra vocês verem Todas as peças aí Com mais detalhes ó Que legal Deixar o Totó Mais atrás Com espantalho É que a mesinha aqui É muito pequena Mas essas peças pessoal Valem muito a pena Essa coleção Vocês comprarem Tem um bom acabamento Ela é antiga É Dá pra achar ainda Dá pra achar Mas eu aconselho vocês Comprar aí o conjunto todo Toda coleção junto Que vale muito mais a pena Tá em Tá em alguns lugares Até em conta Eu vi Em conta Eu vi no Mercado Livre Um dia desses caras Vendendo aí Todas as peças Por mil reais Porque são seis personagens Então vale a pena Mais ou menos São cento eitenta reais Por personagem Se eu não me engano Então cento e setenta reais Por personagem Vale a pena Comprem Se conseguirem achar Quem é fã Do mundo de terror Aí do Marco Falem E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ficou um pouquinho longo Não esqueçam de compartilhar Nos sites aí de terror No Facebook Enfim Ajudar o canal Do Gordo do Key Game Dê aquele like Não esqueçam Sempre acompanhando Agradeço vocês E valeu gurizada Fui 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 Obrigado.